Oi, eu sou a Artemis Proença, eu estudei aqui no Intelectus em 2016, fiz o terceiro ano e agora eu estudo jornalismo na faixa. Eu morava em outra cidade e meu pai conhecia o Intelectus, ele achava uma escola excelente, então ele pediu para vir fazer a prova, o Bolsão, que tem todo ano, para entrar no primeiro ano e fazer o ensino médio inteiro. E é uma fase que você está descobrindo quem você é, né? Eu vim, fiz, me apaixonei pela escola, era na unidade do Catete ainda, só que eu não me mudei nesse ano, eu continuei na cidade que eu estava. E aí quando eu vim para fazer o segundo ano, eu me mudei para o Rio, fiz o Bolsão de novo, só que como eu era meio longe da minha casa, meu pai ficou com medo que eu era nova na cidade, então o nome botou de novo no Intelectus, eu sofri mais um ano que eu queria estudar aqui. E aí quando chegou no terceiro, eu já estava habituada com a escola, fiz o Bolsão de novo, me pedi para o meu pai, ele estava em dúvida entre duas escolas, eu pedi não, Intelectus, finalmente, por favor, vamos para o Intelectus. E aí ele me matriculou, todas as vezes que eu vim a visitar, eu já senti essa coisa de lá, sabe? As pessoas que passavam a prova do Bolsão para a gente, já ficavam conversando, como se a gente já tivesse matriculado, sabe? Como se já estivesse trabalhando com a gente. Um dos pontos mais fortes do Intelectus é essa questão de todo mundo ser muito amigo de professor, né? Os professores são, assim, excelentes, são muito nossos amigos. Inclusive, no primeiro dia mesmo, quando eu cheguei, eu estava sozinha no canto, mexendo no celular, lendo livro, e aí um professor entrou na sala, simplesmente as pessoas pularam em cima deles, eu nos pularam em cima deles, não entendi nada, eu falei, meu Deus, essa escola é de louco. Tipo assim, todo mundo tão amigo, sabe? Parece que já conhecia há muitos anos. Então, assim, eu acho que o Intelectus foi essencial para eu descobrir quem eu sou, sabe? O que eu queria fazer da minha vida. A gente aprende muito mais que a matéria, assim, a gente aprende mesmo uma questão humana, né? Apesar de ter demorado para vir, assim, eu me arrependi muito de não ter vindo antes. Só que valeu a pena, só esse ano que eu fiquei, valeu a pena, porque eu me senti em casa. Eu volto no Intelectus e todo mundo me conhece, todo mundo me abraça. Quando eu vim conhecer a escola, tem um folheto, assim, que estava falando que era a melhor relação aluno-professor. E eu falei, toda escola fala isso, que é a melhor relação aluno-professor, e é que realmente é a melhor relação aluno-professor. E, assim, mesmo o meu pai, ele falou, tem outra escola, vamos pensar. E eu insisti, eu quero passar pelo Intelectus. Durante a minha formação escolar, eu quero passar pelo Intelectus. E aí eu vim, e mesmo em um ano, valeu super a pena, valeu muito a pena a mim.